Eu encontrei na maquiagem um escape para todas as coisas, assim, negativas que existiam na minha vida. Então, tipo, eu sofri de depressão e tudo mais. E o mundo das cores, o mundo criativo da maquiagem me libertou de tudo isso que era negativo na minha vida. Eu fazia história, mas aí a necessidade também... Fui construindo minha carreira, fui construindo o meu portfólio de clientes e, de repente, eu me vi aqui em São Paulo. E agora? O que eu vou fazer? Vou começar a minha carreira toda do zero de novo. Eu já acompanhava a Juliana Arcosa há muito tempo. Sempre assim, só acompanhando de longe e tudo mais. E aí teve o anúncio do Hangout com a Bruna. E eu pensei, nossa, eu preciso assistir isso. Eu preciso saber o que eu vou fazer agora com a minha carreira. E aí o que aconteceu? Eu fui assistir, foi uma experiência incrível. Abriu a minha mente para tudo que eu precisava fazer, agir e até pensar para tomar um mundo. E o curso da Juliana, ela não é só para quem está iniciando. Eu já tenho um tempinho e sempre tem coisa que a gente está aprendendo. É sempre bom estar se reciclando. E eu já estou assim, até avançadinha no curso e estou adorando. Muita coisa que em cursos anteriores lá em de uma pessoa eu não vi. E agora eu estou tendo a oportunidade de rever, ver, aprender, assimilar novos conceitos. Está sendo muito bom, maravilhoso. No Hangout que teve com a Bruna, eu já pensei, vou fazer o curso. Já me inscrevi, o pessoal já me colocou no grupo. A gente colocou lá, vai ter vaga para a plateia no Hangout com a André Veloso. Eu, nossa, chega eu tremi quando eu vi assim. E eu era uma das primeiras a comentar, eu preciso ir. Aí quando ela escolheu meu nome, eu fiquei, ai, nossa, que incrível. Foi muito enriquecedor. As pessoas aqui são muito incríveis, sensacionais. E está sendo assim, um boom na minha vida, digamos assim. Porque eu estava de uma pessoa que era uma cidade pequena, agora eu estou aqui em São Paulo. Coisa que eu nunca imaginava que eu ia encontrar a Juliana de perto. Foi, ai, incrível. Apesar do nome da Juliana, né, que já é um mestre, que tem da legitimidade. Você fica assim, meio receoso. Você pensa, será que é bom? Como será o conteúdo? E como é o acompanhamento? Muitas pessoas, ao que eu comento, ah, estou pensando em fazer o curso da Juliana. Você fala, ai, mas online, não sei não. Não, eu vou tentar. Vai dar certo, porque eu vejo que ela está sempre presente, está sempre ajudando as alunas. Tem os estágios. E até agora tem sido incrível. Eu não estou sentindo nenhuma falta de conteúdo. Está tudo sendo abordado até melhor do que nos cursos presenciais. Que às vezes fica muito disperso, porque o pessoal fica conversando, interrompendo. E o professor acaba tirando o foco. Sempre acontecia isso. A experiência, a prática, ela é o fundamental nessa área. Mas você também tem que saber os fundamentos. Você tem que conhecer o básico. Você tem que saber sobre cores. Você tem que saber sobre formato de rosto. E isso a gente acaba até perdendo um pouco no decorrer da experiência. E é sempre bom estar se reciclando e se renovando. Essa é a minha primeira oportunidade de estágio. Depois de pouquíssimo tempo. Eu nem terminei o curso ainda. Eu estou ainda continuando, né? Eu estou aqui para fazer parte da produção de um videoclipe internacional. Tenho a oportunidade de conhecer profissionais do meio. De aumentar a sua rede de relacionamento profissional. Também de estar nativa, né? Estar se mexendo. De fazer as coisas que você gosta e praticar, que é essencial. O curso nenhum dá essa oportunidade para você. De estar já entrando no meio profissional assim. Muito mais abrangente. Você pode expandir e a Ju, ela dá essa oportunidade para você. Para você explorar toda a área de beleza. Não só ficar focada em uma coisa só. Nunca participei de algo assim. Então está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim, sabe? Estar vendo como funciona. Ver o trabalho dos outros profissionais. Porque mais para frente, quando a gente for pegar mais trabalho, a gente vai precisar dessa experiência. Olá, gente. Essa é a Stephanie. Ela hoje me deu assistência. Ela teve do meu lado a todo momento que eu precisei. Me ajudou com grampo. Abriu elástico. Me deu spray. Sempre quando eu levantava a mão, ela já estava ali. Então isso é muito importante. Você ter um assistente. Eu já fui assistente também. Então o primeiro passo, ser assistente é muito importante. Ela também escovou o cabelo da modelo para mim. Enquanto eu preparava a outra. Ela foi uma ótima assistente. Indico ela super. Precisando aí, só chama ela, tá bom? Obrigada, né? Ela é muito fofa. Tchau, tchau.